Fala galera, a gente tá começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo e antes de começar o nosso episódio de hoje é hora da gente falar dos nossos patrocinadores, a galera que apoia a cultura nordestina e o nosso podcast. Cicred Ceará, que tá com a gente há mais de seis meses, definitivamente uma experiência completamente diferente de um banco tradicional, eu sou associado da Cicred, meus investimentos acontecem na Cicred e eu recomendo que você aponte pro QR Code, abra sua conta, vire associado e faça parte da família Cicred, que é maravilhosa. Mercadinho São Luís, o time mais lindo, o mercadinho mais colado deste planeta, eu diria do sistema solar inteiro, só com gente maravilhosa, sempre que eu tô lá eu não sinto que é trabalho, eu não sinto que eles estão trabalhando, porque realmente parece uma família. Ana, Claudinha, Felipe, todo mundo muito obrigado por estar com a gente, nos apoiando em todas as empreitadas. Mercadinho São Luís só vai. Victa Engenharia, Victa Engenharia que faz parte do Grupo Diagonal, com empreendimentos da classe econômica também, pra você que quer fazer o seu primeiro investimento ou quer comprar o seu primeiro apartamento, você consegue encontrar isso na Victa Engenharia. São empreendimentos de alta qualidade, com uma empresa que entrega tudo no prazo, pessoal maravilhoso, você pode visitar os estandes, tem vários lugares pra vocês conhecerem também presencialmente. Victa Engenharia, muito obrigado por estar com a gente e vai ser um prazer mostrar vocês pra nossa comunidade. Dunkey Head, a cervejaria artesanal mais massa que tem aqui na cidade, uma galera incrível, funciona tanto na Aldeota como na Maraponga, e além da cervejaria artesanal, além de várias cervejas no catálogo, tem uma cozinha maravilhosa. Dunkey Head, visita e diz que veio dos nordestinos, que ó, olha o que vocês ganham aqui, é só você olhar pro QR Code. Tele Eletrônica, a melhor solução pra pronta entrega em Fortaleza, guitarras Gibson, Fender, só aquelas guitarras que você acha que não vai conseguir encontrar pra pronta entrega, tem lá baterias, instrumentos, pianos, teclados, tudo que você quiser você encontra lá, sem falar equipamentos pra podcast, certo? Também tem desconto usando o cupom dos nordestinos, aparece lá na Tele Eletrônica, que eles são maravilhosos e estão apoiando a gente aqui também. Estúdio Vai Pra Marte, Estúdio Vai Pra Marte é esse estúdio que vocês estão vendo aqui, o estúdio onde a gente grava os nordestinos pelo mundo, com a equipe dos nordestinos pelo mundo. Se você tá precisando criar conteúdo, gravar podcast, aponta pro QR Code, ou manda um direct pra Vai Pra Marte, que a galera tá pronta pra te ajudar. Confraria Corisco, a Confraria Corisco é um clube de assinaturas de vinhos e produtos gostosuras de toda a região nordestina. Você fazendo um clube de assinatura, você recebe vinhos, gostosuras, produtos de pequenos e médios produtores regionais. O que gera um impacto social incrível e também a maravilha que é você receber produtos naturais na sua casa. Aponta pro QR Code, entra em contato com a galera, faça a sua assinatura e eu garanto pra vocês que vocês vão amar. E esses são os nossos patrocinadores maravilhosos que estão com a gente, muito obrigado por apoiarem a cultura nordestina. E agora é hora de trabalhar e vamos pra nossa entrevista de hoje, que tá massa demais. Estamos começando mais um Os Nordestinos Pelo Mundo, é hora de trabalhar, eu vou direto ao ponto. Eu estou aqui com Paulo Moreira, ilustrador, artista, maravilhoso, sinistro pra caramba, um monstrão da ilustração. Foi bem apresentado? Foi bem, foi bem, foi bem. Um monstrão da ilustração? Essa é nova, mas hoje... Essa é nova. Diretor tá boa a distância? Um pouquinho mais perto? Paulo, é o seguinte. Queria agradecer por você estar aqui. Mas antes disso, antes de eu te apresentar, na verdade eu não apresento ninguém. Eu gosto que o convidado se apresente, que ele diga quem ele é. A comunidade dos Nordestinos Pelo Mundo tá ali te olhando, o Nordeste inteiro, o mundo inteiro. Tem gente que assiste a gente do Japão, da Coreia do Sul, é desse jeito. Não tô brincando não, é de verdade. É o mundo inteiro assistindo. E essa família nordestina... Se apresenta pra galera, quem é você? Opa! Então, meu nome é Paulo Moreira, sou de João Pessoa, da Paraíba. E eu faço quadrinhos. Faço desenho, desenho desde sempre. Desde que me entendo por gente, eu sempre estive desenhando. E trabalho com isso. Faço tirinho de humor, de... É basicamente de humor. Total. E gosto de contar coisa cotidiana, coisa que a gente vê no dia a dia. Na minha cabeça, todas as tirinhas, os quadrinhos, desenho que eu faço assim, eu gosto de pensar que é por aqui. Ou lá em Jopessoa, então no máximo aqui em Recife, Fortaleza e tal, não sei o que. Entendi. E você faz isso desde quanto tempo? Desde que idade você desenha? Ilustra. Rapaz... A primeira lembrança. Sabe qual é a primeira lembrança que você tem com isso? Qual foi o momento que eu parco? Não, eu tô... É porque... Cara, a primeira lembrança. Eu lembro de... De ter se conectado com esse mundo, né? De alguma forma. Eu lembro de quando eu era bem pirralhinho mesmo. De tipo, três anos de idade. Eu digo três anos porque meu avô morreu quando eu tinha três anos. E eu tenho uma memória dele. Marcou, né? Me desenhando um avião. E ele fazia um avião bem direitinho assim. Eu fiquei, meu Deus do céu. Que ele fazia as asas e tal, tudo bonito. E, assim, eu desenho desde sempre. Sempre gostei de desenhar. Tipo... E eu desenhava tudo que eu assistia, tudo que eu gostava. Tipo, eu era aquele menino que assistia muito Dragon Ball Z, Cabelo Zodíaco, que passava na Globo, no SBT, tudinho. Eu pegava, gostava de desenhar. Comprava aquele papel carbono e aí botava em cima. Eu copiava os desenhos de revista. Comprava as revistas, aquelas que eram super-herói, ultra-jovem, não sei o quê. E tomo e desenhava Dragon Ball Z. Pode crer. E foi boa parte da minha infância, assim. Eu gostava de desenhar essas coisas e fui crescendo e não deixei. Mas é engraçado porque, como eu desenho desde sempre, minha família, minha mãe, minhas tias. Pegava, olhava assim. Olha, Paulinho, gosta de desenhar, né? Vamos botar ele num curso, em alguma coisa. Rolou um incentivo. Então, rolou. E aí, quando eu tinha uns oito, nove anos de idade, me botaram num curso de pintura de telas. Caraca. Eu, quando era pirraio, eu tomo e fazia altas telas de acrílica, de paisagem, de, sei lá, uns tucano, arara. Mas tu curtia? Curtia. Eu, no começo, eu, assim, ficava, mas caramba, eu preciso desenho, vou desenhar profissionalmente. Eu cheguei lá, era telas, tá ligado? Pintura com tinta. E aí, eu comecei a gostar. Mas é uma experiência diferente, né? Pois é. Eu acho que me ajudou muito também a pensar na questão de cores e tal. Entendi. Você se formou em design gráfico? Foi. Isso foi... Você também fez, além de design gráfico, você também fez mídias digitais, mas não concluiu. Isso, isso. Foi porque... É porque, assim, acho que não existe um curso que seja histórias em quadrinhos numa faculdade. É verdade. Pelo menos lá em João Pessoa. Então, ilustração, alguma coisa assim. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu ficava meio sem saber. Eu sabia que eu gostava de desenhar, mas eu não sabia com o que eu ia trabalhar. E isso era um negócio que, sei lá, não tinha muita referência. Eu não sabia para onde correr. Sim. Tipo, eu lembro, naquela época, tinha... E, assim, paralelo a isso, dos desenhos, eu gostava de fazer história em quadrinhos. Sempre que era um negócio que eu nem pensava em trabalhar. Era um negócio que eu fazia só para mim mesmo. Para você, né? E aí, chegando no ensino médio, eu ficava, meu irmão, fazer história em quadrinhos não dá, porque, para trabalhar com história em quadrinhos, eu tenho que ser que nem Mike Deodato, que é um quadrinista lá de uma pessoa que ele faz, já fez quadrinhos para Marvel, DC. Pode crer, foda. Tipo, Mulher Hulk, Homem-Aranha, Vingadores, ele já fez esse quadrinho. Eu fiquei, meu irmão, nunca que eu vou chegar no nível dele. Aí, quadrinho já não dá. E aí, para ser ilustrador, eu não sei... Para trabalhar com desenho, tem que ser o quê? Arquiteto? Ou, então, tem que ser artista visual? Por qual caminho tem que ir, né? E aí, tinha esse curso, que era Mídias Digitais, que tinha uma parte de desenho. E aí, eu ficava, olha, tem esse, que é desenho e tem digital. Aí, talvez, role aí. E aí, eu comecei a cursar esse. Fiz, assim, os quatro primeiros períodos. Depois, comecei a desgostar. Fui para design gráfico, porque aí eu fiz... É, tem design gráfico que já é alguma coisa. Você, designer gráfico. Tem um nome ali, né? É, tem um nome. Dá para você falar para a sua família, olha, eu sou designer gráfico. E aí, o povo fica, olha... Olha, o cara é designer gráfico. Designer gráfico. Faz logo marcas. Capaz, o cara é bom mesmo. É branding, né? É, e aí, eu fui lá e, assim, nesse meio caminho, eu comecei a trabalhar com várias coisas que eu tentava procurar alguma coisa que desse para eu trabalhar com desenho. Mais próximo disso, né? É, e aí eu, assim, fiz logo marcas, fiz desenhos para tatuagem, fiz caricatura, fiz desenho para livro de RPG, fiz um bocado de coisa. E aí, os quadrinhos eram negócios que eu fazia para mim e só para, sei lá, o povo da turma da faculdade lá. Sim. Só mostrava para os meus amigos. Porque era um negócio que eu achava a graça e eu não botava fé que mais gente fosse achar graça. Iria achar, né? Porque era uma relezeira tão grande, as histórias que eu gostava de fazer, que eu não queria que, sei lá, botava para o mundo ver, sabe? Eu fazia só para mim mesmo. E aí... Mas quando tu começou a botar? Quando eu comecei a botar na internet, porque meus amigos ficavam dizendo, meu irmão, cria uma página, faça uma página aí para ficar organizadinho e tal, não sei o quê. E aí, era a época que o Facebook ainda existia. Sim. E aí, criei uma página no Facebook. Ele ainda existe, mas está meio assim, né? Empoeirado. Está lá, ainda tem o povo lá, né? Firme e forte. Mas eu criei, fui postando e o negócio começou a ir crescendo aos poucos, sabe? Sim. Começou a aparecer gente que curtia, gente, assim, de lá, de João Pessoa, da Paraíba e tal, e aos poucos meio que foi ganhando alcance, assim. Começou a aparecer gente do Nordeste todinho e tal, que achava massa. E aí eu comecei a perceber também que eu gostava muito de fazer tirinha, de contar essas... Essas histórias, né? Essas historinhas curtas. Era um negócio que eu, sei lá, gostava e que eu via que eu sabia fazer direitinho. Sim. Quais são, cara, assim, você tem algum processo de criação? Ou você só observa o cotidiano e a ideia vem? Ou é uma crítica social, ou é uma coisa política? Como é o teu processo? Por exemplo, a gente está aqui agora, certo? Aí você precisa ter uma ideia, arquiva para fazer quando chegar em casa. Como é o teu processo de criação? Véi, é muito engraçado porque depende muito, assim, Eu sou uma pessoa que gosta muito de prestar atenção nas coisas. Sim. Tipo, eu saio na rua, então vou num ponto de ônibus ou numa praia, assim. Eu fico prestando atenção na conversa dos outros, o povo começa a conversar. Sim. E até, em qualquer interação assim, dá para você pegar uma cena e fazer, transformar numa história. Total. É só o caba, sei lá, saber encaixar direitinho, botar uma piadinha que dá para você... Que funciona, né? É, fazer uma historinha. Tipo, pronto. Tu que acabou de perguntar assim, como é o seu processo de criação e tal? Dá para você fazer uma historinha que dá para o personagem responder? Não sei. Só vem assim. Ou então dá para fazer um quadro assim. É, e aí, vez ou outra vem umas ideias que eu meio que gosto de anotar no celular, assim, e tal. E cheio em casa só começa a... Você tem, por exemplo, hoje você é um criador de conteúdo, sim, né? Você está lá no Instagram, é um ilustrador, mas você é um criador de conteúdo. Você tem que estar ali, tem que estar aparecendo, você tem que estar criando... É, a questão do algoritmo... É. Para manter, né? Uhum. Você se sente pressionado com isso? Como que você lidar com essa obrigatoriedade, entre aspas, de ter que estar ali prestando contas sempre no teu Instagram? Então, eu já tive mais esse negócio, mas para 2019, 2020, por aí, que foi quando... Porque, assim, eu comecei a postar mesmo coisas em 2017 para 2018. Foi quando eu comecei a crescer bem muito. E aí, eu fiquei, meu irmão, eu tenho que manter isso aqui, eu tenho que estar postando, se não todo dia, quase todo dia. É. E aí, eu meio que me obrigava muito e aí eu comecei a perceber que, sei lá, acabava não saindo coisa muito boa. Porque, a partir do momento que o cara fica fazendo porque gosta e passa a fazer porque se sente obrigado e tem que postar alguma coisa, porque você tem que alimentar esse público, e começa a sair um negócio meio forçado. E aí, hoje em dia, eu sou mais de boa. Tipo, hoje em dia, eu... É porque também eu já estou trabalhando com mais coisas assim, sabe? De vez em quando eu faço publi, pego umas encomendas, estou fazendo meu quadrinho para depois virar um livro, vou para evento e tal, vendo... Não está só ali, né? Isso, isso. Aí, eu estou mais tranquilo assim, não fico me obrigando assim também, não. E cresceu também o suficiente, né? Como eu falo, engrossou o pescoço, né? A ponto de, tipo, eu não preciso estar ali, porque eu já criei um público, eu faço a manutenção, mas eu não preciso ficar, tipo, perder minha sanidade, né? Exatamente. Perder minha sanidade e, sei lá, não deixar de ser a pessoa. E, às vezes, ser artista, né? Porque, assim, quando você trabalha com arte, aí você falou design gráfico, né? Eu tenho uma agência, né? De marketing. E, às vezes, algumas pessoas confundem como um trabalho... Tipo, e design, e fotografia, vídeo, é arte. É olhar, né? Então, às vezes, você não vai ter aquele olhar na hora, você precisa de um tempo. Você precisa respirar e entender o que você vai fazer, né? E, às vezes, eu vejo muito ilustrador digital, ilustrador, de uma forma geral, nessa pressão de tendo que postar todo dia, acaba ficando mais ou menos, né? Acaba perdendo um pouco da essência, né? E, sei lá, eu gosto muito das coisas que eu faço porque eu sinto que tem uma essência. Assim, eu gosto de me botar no quadrinho. E, às vezes, quando, sei lá, vez ou outra, aparece gente... Meu irmão, Paulo, você devia fazer um anime tal que aí ia ficar muito bom no seu traço, não sei o quê. Ou então o pessoal pede, sei lá, uma encomenda para eu fazer uma arte de um game que o povo quer anunciar alguma coisa assim. Sendo que, tipo, é o tipo de coisa que eu não tenho um apelo, sabe? Eu não conheço, eu não tenho um carinho direito da coisa. E aí, acaba não ficando um negócio bom. Não fica na veia, né? É, exatamente. Ó, tô abrindo aqui. Vou abrir o seu perfil aqui. Eita. Pra gente dar uma brincada aqui, dar uma olhada e tal no seu perfil. Ó, o seu perfil... Hoje você tá com quase 400 mil seguidores, né? Caramba. Tu nem sabia? Não, não, eu lembro que eu tava em 380... Mas já entraram 8 mil pessoas aí, viu? 8 mil pessoas. Uma coisa que eu acho muito, muito, muito foda no teu traço é que ele é teu. Assim, eu consigo identificar você, tá entendendo? Em várias... Olha que coisa linda isso aqui. É muito lindo o seu trabalho, bicho. Foi mal, porque eu gosto mesmo. Obrigado, obrigado. Pagar pau, né? Eu já parei de me encabular com... Esse aqui eu acho muito foda. Valeu, valeu. Muito foda. Muito foda mesmo. Aí, galera, ó, todo mundo que tá assistindo aí já segue o homem. Eu sei que ele tem seguidor pra cacete, mas... Mas nunca custa demais, né? Galera de Fortaleza invadia aqui o perfil dele. Não é não? Você consegue dizer... Por exemplo, aqui. Tem todos os seus quadrinhos, todos os seus processos. Você tem alguma coisa que te faz não querer postar? Por exemplo, tem um padrão? Eu vi aqui que tem crítica social. Você apanha muito com hate? Tem hate? Existia mais, assim, sabe? Eu acho que depois de 2018, que teve ano de eleição, aquela reta final ali... O ano passado, né? Ano passado também. Mas, assim, eu acho que 2018 foi que deu uma filtrada mesmo. Porque, assim, tava chegando um momento que... Sei lá, a pessoa quer se expressar e dizer... Meu irmão, que negócio errado é esse que tá... O que tá acontecendo, né? É, e aí começava a aparecer gente... É, tipo... Encontrando... Foda. Ai, ai. Eu gosto desse... É. E aí começava a aparecer gente dizendo... Oxente, o que é isso que tá acontecendo? Porque eu seguia essa página, porque era uma página de humor e não... Agora é política. Política, que palhaçada é essa? Tô deixando de seguir em cinco, quatro... É um clássico, né? Meu Deus. É, aqueles comentários prontos, sabe? Eu fico... Meio, vá-se embora, pelo amor de Deus. É, tem um clássico também que é... Você não deveria falar sobre isso. É, pelo amor de Deus. Você deveria se ater às suas ilustrações. Não vou falar o menor sentido. É, tipo... Você é uma pessoa, cara. É uma página minha. Eu não sou uma entidade que tem que ser imparcial, não. Não existe... Ninguém tá te pagando. É. O perfil é teu. Você pode ter trabalho de público. É. Mas o perfil é teu. A imagem é tua. Pois é. E não existe gente que... Não existe gente em cima do muro, não. Quando a pessoa tá em cima do muro, a pessoa tá em um lado já. É, você estar no muro já está... Você já está dizendo que... Você não ter lado... Quando você tá assim... Ah, eu não sei disso. Eu não sei daquilo. Você já tá se posicionando. Exatamente. Já é uma posição. O neutrão já é uma posição. Eu entendo muito as pessoas que não querem entrar em embates, que não querem discutir, que é cansativo e blá, blá, blá. Eu mesmo hoje tô num momento em que eu me cansei muito. Mas por causa das eleições. Porque quando você se posiciona, você se posicionou, eu me posicionei, você acaba apanhando, né? Sim, sim. Então, às vezes, você se cansa. Mas não deixo de me posicionar com coisas que eu acho que é importante, entendeu? Pois é. E eu acho que... E você não vai agradar todo mundo. Ainda mais pro caba que, sei lá, produz conteúdo assim, você tá numa... Quando o caba... Eu não sei. Você é até cobrado, né? Oi? Você é até cobrado, às vezes. E você, quem... O que que você... Você tá de que lado, né? Rola isso. Rola, rola. Mas eu acho que desde sempre, eu sempre, sei lá, postei as coisas que eu queria... Já saía na ilustração. E, tipo, acontece muito de... O que você tá vivendo, as coisas que você tá conversando, discutindo, as coisas que você tá assistindo, você reflete muito no que você acaba criando. Totalmente. E aí chegou a época que, sei lá, eu não queria fazer tirinha de, sei lá, de certa piada. Eu queria fazer uma tirinha que fosse mais crítica, mais tirando onda de presidente. E do que tá acontecendo no momento. E do que tava acontecendo, é. E, assim, não era por pressão, era só porque tava dentro de mim e eu queria... Precisa sair. Oi? E precisa sair de dentro. Exatamente. É complicado, né? Porque tem a galera que fica querendo ser teu diretor, né? Tipo, faça isso aqui, não faça isso aqui e tá. Enfim, cada um, cada um, né? Mas, ó, vários artistas grandes, tanto nacional como internacional, já interagiram com vocês, já comentaram, já falaram. Vamos um por um aqui, pelo menos eu anotei alguns nomes aqui. Cara, Rihanna, velho. Pô, cara, Rihanna é foda. E eu até abri aqui a ilustração. Opa, não, aqui não é o Rihanna, pera. Olha aí, ó. Olha que lindo isso, bicho. Pois é. Fala um pouquinho, como é que foi essa história? Então, foi porque ela... E era na época que ela tava grávida, ela tava pra ter menino. E aí a Sap Rock, esse aí, ele vinha fazer o show aqui no Brasil, no Lollapalooza, e viralizaram uma lista de compra que ela passou pra ele. Que era uma lista com várias comidas, sabe? Que era tipo manteiga da terra, queijo e tal, não sei o que, feijão, não sei o que. E aí, tipo, muitas comidas aqui brasileiras. E a galera começou a chamar ela, dizendo, Rihanna, vem até o filho aqui no Brasil. Come tu Brasil, come tu Brasil e tal, não sei o que. E aí teve até o governador lá da Paraíba, o João Azevedo, que ele pegou e chamou assim, Rihanna, venha ter o filho aqui na Paraíba, as maternidades, blá, blá, blá. Fez a maior propaganda, sabe? E eu peguei e fiz um desenho dela. Que é... Ela lá na praia e... Comendo queijinha ali. Comendo queijo coalho com a JBL e tal, ele com a camisa do Botafogo da Paraíba. A braminha aqui. Exatamente, como se fosse lá na orla de Cabo Branco, de uma pessoa. E aí ela pegou e comentou. Cadê? Não sei nem onde é que tá o comentário dela. Tá aqui? Tu não pinou não, ele? Ah, dá pra... Ô, mas vamos pinar isso agora. Tu é, Dona, me dá esse teu celular que eu pino isso aqui pra ti, mano. Ela comentou, I love it, kkk... Não, não é kkk, né? É lol. L-O-L. Lol, I love it e tal, não sei o que. E aí pronto. Aí saiu no G1, nas coisas... É porque aí eu acho... Não, mas vamos pinar isso já já. Tu não sai daqui sem pinar, não. O cara tem o comentário da Rihanna e não tá pinado, velho. Eu esqueci. É porque eu acho que depois de um tempo o Instagram, ele atualiza pra deixar só os mais recentes, os comentários mais recentes. Mas se você pinar, tá sempre lá. O primeiríssimo. Agora tem que achar. Não vou achar. Se quiser, a gente pode deixar depois da Rihanna, não. Tu é doido, bicho. Tem que botar aqui Rihanna de cara. Vou botar, vou botar, vou botar. Aí ela... Tu não mandou isso pra ela, não, né? Não tem... Não, não mandei, não. Então, é uma coisa também, porque eu não gosto de marcar ela e o rapaz... Porque eu acho que vai aperrear muito o juízo dele e aí, não sei. Tu não marca? Tu não marcou? Eu não marco não, eu fico por fora. Mas aí o povo vai e marca e tal. Mas acho que não é terremoto, cara. Sei lá, um bocado de marcação assim, um bocado de... Porque o povo foi lá marcar de qualquer jeito. É verdade, né? Não, marca, cara. É uma homenagem dessa, tá doido? E eu posso falar da Brahma, viu? Porque Brahma patrociona a gente no Fortal. Ah, moleque, bom. Braminha. Tem problema não. Não, Brahma eu posso falar aqui. Tá aqui, né? Na tua ilustração. A gente esteve no Fortal, cara. Foi massa. Ah, que massa. Aqui, ó. Lindo. Isso aqui é lindo demais. Lindo demais. Manda pra ela, bicho. Tu faz isso aqui, o quê? Procreate? É, no Procreate. No iPad. Tu usa o iPad, Procreate e trabalha lá. Tuas ilustrações são lá. Hoje em dia eu só faço as coisas lá mesmo. É, né? Então pronto. Então vamos adiante. Falando aqui, ó. Em mais artistas, certo? Will Schmidt, cara. Ah, o Will Schmidt foi doido. Como é que foi a história do Will Schmidt? Também tem uma ilustração dele? É o quê? Foi o quê? Mas aí o Will Schmidt acho que não vai achar não. Tá lá no infinito, né? É lá no infinito de baixo. Será que a gente acha assim? Eu acho que a gente acha assim, ó. Tu é doido, né, varão? Eita resenha. É esse aqui? É esse. É esse aí. Pô, tome. Aqui a gente não perde nada não, irmão. Tá doido, é? Deixa eu salvar. Salvar a imagem como. Ah, tu fez a blusa também, né? É, também, também. Porra, irada, velho. Esse aí foi de um dia que ele do nada postou. Ó, quando eu marquei tu aqui, ó, já apareceu a da Rihanna. Ó, tu com a Rihanna no Jornal da Paraíba. Todas as matérias tuas aí, cara. Xipo, ó, tanto. Ué, o bicho é estourado. Estourado. Mas fala aí, conta a história comigo enquanto eu abro aqui. Foi, acho que lá pra 2018 ou 2019, que eu tinha feito esse desenho de maluco no pedaço e tal. E aí, do nada, ele postou. E eu não sei se mostraram pra ele e tal, não sei o que. Porque, do mesmo jeito, eu também não marquei ele, não. Porque eu fico por fora de... Tu ficou por fora? É. Não tem esse problema. Não, tem que marcar, mas... E esse aqui é o DJ dele, né? É, Jazz. Jazz, é, né? E aí, ele postou e aí o povo começou a dizer, Paulo Smith postou seu desenho e tal, não sei o que. Eu achando que era mentira, sabe? Aham. Não esqueci, conversa, deixa de... Postou nada, mano. E aí, fui ver no Instagram lá, não sei quantas notificações. O Will Smith tinha postado e ainda tinha botado meu arroguinha lá, tá ligado? É. E aí, pronto. Foi meio mundo de seguidor. Eu achei muito massa. Eu mostrei pra minha mãe. Mãe, o Will Smith postou meu desenho e tal. Ela nem sabia quem era. Quem é esse? É o Will Smith, é o A Internacional. Só ele, né, cara? E aí, foi massa, passou, saiu no jornal, nos sites assim, e foi massa que foi ilustrador brasileiro, foi notado por Will Smith. Saiu nem ilustrador paraibano, sabe? Foi brasileiro. E aí, foi muito massa, porque nesse dia eu encontrava o povo na rua assim, saí de noite assim, e a galera vinha comemorar junto comigo, dizendo, caramba, Paulo, que massa e tal, não sei o quê, tomo uma cerveja aí pra você. É, pagando ainda a cerveja. Foi massa, porque, sei lá, foi como se fosse uma vitória de todo mundo, porque um desenho que eu tinha feito tinha chegado em Will Smith. Cara, mas isso é muito legal, isso prova que você tem comunidade, velho. Pois é. A galera que torce pelo teu trabalho. Porque, sei lá, tem muita gente que me enxerga como se fosse a Paraíba chegando em Will Smith, num maluco pedaço. Mas é isso? Mas não tá certo? É, tá certo. A Paraíba chegou lá através do teu desenho. É, é verdade. As pessoas sentem isso, é um pertencimento. Pois é, quando, pronto, o desenho da Rihanna que eu fiz, que ela comentou e tal, não sei o quê, veio gente do Botafogo da Paraíba falando comigo, caramba, o Botafogo da Paraíba chegou em Rihanna e tal, porque... Porque tava com a camisa. A Zá tava com a camisa lá. E aí eu, caralho, velho, que massa. Tá vendo? Mas é exatamente isso, cara. É engraçado, aqui às vezes rola muito isso, né? Quando a gente entrevistou Lenine, que Lenine é um... É meu herói, né, velho? É um dos meus heróis, né? Mas o meu louco tá assinado por ele, ó. Ah, que massa. Quando a gente tá assinando, a galera vibra. Tipo, macho, tu conseguiu, cara. Caraca, a galera vibra porque torce por você, né, cara? Sim, sim. Caralho. Você também faz mural. Não, nunca fiz. Nunca fiz. Você tem intenção de fazer isso? A gente entrevistou uma pessoa aqui. A pessoa não. Vamos consertar isso. A gente entrevistou um casal animal da Acidum Project. Eu não sei se você conhece a Acidum Project. Sei, não sei. Você tem que conhecer a Acidum Project. Tem assim, né? Se você quiser. Tô só dando uma dica. A galera foda. Que é do Robésio e da Tereza de Quinta. Eles têm toda uma assinatura deles também. Olha que coisa linda, né? E essa é a Tereza. E eles fazem muito, ó. Caramba. Eles são daqui? São daqui. A gente entrevistou eles. Você deve ser o episódio 140 e tal. Eles foram no episódio 11. Olha quanto tempo atrás, né? Caramba. Então, ó. Eles fazem no mundo todo, ó. Que lindo. Lindo o trabalho deles, né? Mas eles são muralistas também. Então, eles fazem aqueles murais, assim, tipo, gigantes, ó. Já foram pra vários países. Aí, eu fico vendo as suas ilustrações e eu super vejo isso gigante também nos cantos, né? É, eu já pensei também, rapaz. Tem hora que, sei lá... Ixi, olha quem tá aqui. É mesmo. Eu penso que eu podia fazer um quadrinho com uma tirinha, assim, numa parede. Uma tirinha, uma ilustração. Eu acho que dava certo mesmo. Mas tem toda uma técnica, né? Pra você conseguir reproduzir isso num prédio, por exemplo. Isso, isso. Mas, se bem que eu acho que dá, porque o meu desenho não tem todo aquele render, todo aquele degradê, assim. Dá pra... Mas, então, é uma coisa que talvez você possa vir a fazer, né? É. Vou... 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 Vou estudar. Mas, ó. Vamos lá. Você tem três... É porque eu tô de olho aqui no negócio, que tá aqui na mesa. Ah, sim. Aí eu não sei se é meu. É meu? Não, é meu, velho. Eu trouxe porque eu sempre levo, mas agora que tu falasse assim... Na verdade, é meu. Pode ser teu agora. É meu, mas eu te dou. Pode ficar, né? Esse é um dos seus livros. Aí, galera. Isso, isso. Bom dia, socorro. Tá na primeira, viu? Esse aqui é o... Bom dia, socorro. É um mais recente que eu fiz com o editor agora. Massa demais. Ah, sim. E aí, ele não é de tirinha, é uma história longa. Mas não é tirinha, né? Não, não. Deixa eu abrir aqui. Você não vai estar no especial literatura, porque você não vai estar aqui. Você já vai estar na estrada de novo. A gente vai fazer um especial literatura, então é uma entrevista só sua. Mas, ó. Vai estar... Gente, a gente tá montando uma página onde eu indico todos os livros dos autores que passaram por aqui. A gente vai colocar o de você lá também. Pra que a galera... Ah, o que que eu vou ler? Entra lá na nossa página que só tem livro bom de gente foda. Deixa eu ver. Puxa, adoro esse cheiro. Olha lá. Cheirinho de livrinho novo. Adoro. E aí, cara, é muito massa, velho. E aí, é um quadrinho que eu fiz de duas senhoras, dona de casa, que a vida delas é mandar essas mensagens de zap, de bom dia, de gif, de figurinha corrente. E aí, elas começam a se intrigar dessas mensagens, sabe? De tipo, meu irmão. De tipo, meu irmão, essa bicha hoje de manhã mandou dez mensagens e eu não vou responder isso mais não e tal, não sei o quê. E aí, começa como se fosse uma guerra fria entre essas duas senhoras. Essa é a história do bom dia, socorro. É a história. E o negócio só vai escalonando aí. Massa demais. Só que, ó. Por favor. Léo, viu? Beleza. Nordestinos pelo mundo. Léo, assina que vai para a minha biblioteca. Só dos autores sinistros ali, da galera foda. Viu, gente? Estou pedindo uma pausa aqui só para ele assinar meu livro, porque... Né? Ah, moleque, né? Vai ter uma illustration aí, hein? Deixa eu ver. Era aí, vai. Era esse, hein? Massa demais, né? Deixa aqui, que eu que vou botar lá depois, eu vou ler também, botar aqui, é prático. Ei, obrigado, viu, pelo presente. Oxe, nada, velho. Massa demais, muito obrigado. Vou curtir demais. Cara, quais são as maiores referências para você em quadrinho? Aquela galera que você olha e fala, pô, essa galera é foda. Caramba, tem... Então, acho que desde pequeno assim, tinha uns artistas que eram lá de João Pessoa, que eu sempre fiquei, caramba. Tipo, como eu já tinha de Tinha e Mike Deldato, que é um artista e tal, que... Um quadrinista que fez trabalho para Marvel, para DC e tal, e eu sempre ficava, caramba, para eu trabalhar com desenho. Eu acho que eu tenho que ser tão foda quanto ele, ou para mais assim, sabe? E aí também tem outro, que é Chico, que é outro quadrinista lá de João Pessoa, que... Que ele faz quadrinhos também muito bons, sendo que ele faz uma pegada totalmente diferente de Mike Deldato, assim. Ele já gosta de fazer, mas gente que você vê na rua, assim. E isso, para mim, era um negócio que eu ficava, caramba, dá para fazer um negócio massa aí, representando a galera daqui, de lá de João Pessoa. Tipo, tem desenho dele que é, sei lá, um povo numa mesa de bar no centro da cidade e tal. E eu ficava, caramba, velho, que massa. E aí, acho que ele é uma grande inspiração minha, assim. Entendi. Que aí me fez também começar a olhar para cá, não ter que querer, assim, fazer uma ilustração sempre pensando em super-herói, coisa para fora, que fosse agradar a galera de fora, sabe? Porque a gente também consome muita ilustração, quadrinhos, essas coisas. E, assim, é coisa que eu gosto, coisa que eu acho massa também. Tipo, pronto, esse bicho aqui é personagem de... era baseado no personagem de anime e tal. Pois é, tem várias referências aí, né? É, sendo que aí eu pensei ele lá de João Pessoa mesmo. Tipo, um bicho com um shortinho em chinela e aí ele está com a corrente, com o cordão do Botafogo da Paraíba, ele está com a JBL e tal. E suas espadas. E suas espadas. Você tosse para o Botafogo da Paraíba? Tosso, tosso. Dá para perceber, né? A gente tem um especial aqui, que é o Os Nordestinos pelo Mundo Esporte Clube, que é um quadro onde a gente conversa com todo mundo ligado ao esporte, né? O primeiro da série foi com o presidente do Ceará Esporte Clube. A gente vai fazer agora o Floresta Esporte Clube, que a gente vai fazer com o Ceará Fortaleza. E a gente quer também, vamos chegar lá. Tu conhece a galera? Conheço pouco, conheço pouco. Lá do clube? Não conhece ninguém, não? Não. Pô, eu queria a ponte já. Para quando a gente fosse lá, fazer com eles também. A gente quer entrevistar a galera. Ah, mas eu peço. Beleza. Tu vai ter espaço para indicar? Gente aqui, então, tu já está pensando o que tu vai indicar? Vou pensar. Aí, tá. Vou pensar. Vai dar tempo, né? Cara, ó. Eu perguntei para vocês quais são as pessoas que te influenciam, né? Mas, assim, onde você sonha em ver o seu trabalho? Hoje você tem uma grande plataforma que é as redes sociais. Porque aqui você não tem ninguém. Aqui é a tua galeria. Tu bota e... Você não tem que... Ninguém tem que validar. Você tem que validar e colocar. Mas você sonha em ver o seu trabalho em algum lugar que ele ainda não foi? Caramba. Específico? Tipo... Caramba, que doideira. É. Tipo, acho que um negócio que eu almejo muito, assim, é ver o trabalho meu de alguma história tipo essa ou então ou os quadrinhos que eu penso em fazer assim, ver num audiovisual. Tipo... Porque tem muita história que eu penso assim e, assim, tirinhas, quadrinhos é um negócio que eu gosto de fazer porque eu faço na hora e é um negócio que eu entendo e eu manjo de fazer assim. Mas tem muitas coisas, muitas histórias que eu imagino melhor num filme, numa série. Tipo... Bom dia, socorro, dá facilmente pra virar uma série de humor e de... Eu imagino muito num filme assim com gente fazendo. porque eu acho que uma das... Pronto, uma das grandes referências que eu tenho assim é... Alto da Compadecida. Nossa. O tipo de humor, os personagens. É um negócio que eu acho tão incrível, tão massa. Ariano só assume é... É foda. E, tipo... Eu fico... Caramba, velho. Queria eu fazer um negócio mais ou menos quase parecido com isso, assim. E é um trabalho de roteirista, né? É. Porque você tá mostrando, mas tem a história. Sim, sim. Não é só ilustrar, você tá sendo um roteirista, né? Pois é. E é um negócio que eu vim perceber, sei lá, de uns tempos pra cá, assim, que eu não faço só o desenho, eu faço a história também. Eu escrevo as conversas. E é um negócio que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer diálogo, botar os personagens pra, sei lá, conversar meia hora depois de discutir, acontecer alguma coisa. Não é? É um negócio que eu gosto de fazer e eu acho que, sei lá, queria muito ver um filme assim e povo assistir. Tu queria ou tu quer? Eu quero, eu quero. Tu quer, mano. Não, vou botar no tempo. Minha mãe que falava isso. Tu queria ou tu quer? Não, eu quero. Bota no tempo certo. Pois é, pois é, velho. Mas, assim, mais pra frente, sabe? Mais pra frente. Você tá com quantos anos, cara? Tô com 30. Você tá com 30 anos. Quantos livros feitos? Alguns, tipo, eu tenho Mar Menino, Mar Minha Gente. Mar Menino. Mosquinha. Eu tenho um quadrinho que é Miséra. Bom dia, socorro. E outros que são zine, assim. Então, cinco. Alder Gomes. Alder Gomes, pô. Do Cine Hollywood e tal. Tem que ver um desses aqui, bicho. Diretorzão animal. Ele é de Milson Filho. Só botando pra cá. Tô na... Pô, os caras conquistaram... Sim, sim. Tô na Globo com o Cine Hollywood. Eles desbravaram, levaram o Nordeste pra tudo quanto é canto. Mas tem, cara, tudo a ver. Todos esses nomes aí, dá pra virar série tipo Alto da Compadecida. Ô, velho. É um sonho, assim, sabe? Vai ter o dois, tu tá vendo, né? É, eu sou. Eu tô com muito medo. Eu fiquei meio assim. Eu tô com muito medo. Porque eu já morri. Tô mexendo numa parada. E aí vai ser uma continuação de algo que se encerrou tão direitinho. Não sei. Eu fiquei com medo. Mas vai que, né? Quando tu mexe numa coisa muito estabelecida, assim, no nosso imaginário. Eu imagino como se fosse só uma homenagenzinha, que vai só reviver uns personagens e tal. Mas, não sei. É, tá juntando o elenco todo, né? É. Só a que vai entrar no lugar da Fernanda Montenegro é a Thaís Oliveira, eu acho. Thaís Oliveira é a mulher do lado do Araújo? Thaís Araújo. Thaís Araújo, desculpa. A Thaís Araújo vai entrar no lugar da... Vai ser aquela... É, santa. E o povo morreu, não foi? Pois é. O povo morreu na... Oxi. Ah, velho. O povo morreu. Eu pensava... Eita, é Lima Duarte. Eita, é... Bicho. Bicho. Bicho e tal, mas eles morreram, rapaz. Na história. Na história. É, mas aí, cara, depois que a Marvel inventou o... É, pode reviver, né? Todo mundo tá vivo, mas ninguém morre na Marvel. Então, o Homem de Ferro vai voltar... Calma, ele morreu, velho. Não, mas tem o multiverso. É o multiverso do Alto da Compadecida. Pronto, pode fazer. Ei, quais são os artistas nacionais que você já teve contato? Porque a gente falou só do Will e da Rihanna, né? Mas teve gente daqui do Brasil bastante também que divulgou você, né? Teve, teve. Uau... Tipo... Tem... Ah, teve o Belo, o cantor Belo, que ele já postou um desenho meu que foi bem engraçado. Uma história, porque foi de um desenho que eu fiz, de uma foto que ele postou, que era ele e Graciano Barbosa. Foto de dia de namorada, eu fiz, caramba, velho, tem que fazer um desenho disso aí. E aí eu fiz o desenho, e aí ele postou, sendo que era um desenho que Graciano Barbosa não tinha o nariz. Eu fiz ela sem o nariz, não sei, eu não gostava muito do desenho do nariz. Sendo que Belo tinha. E aí o povo, nos comentários, nesse desenho, começaram a comentar. Eita, Graciano Barbosa nem tá com o nariz, né? Cadê o nariz de Graciano? Por quê? Só o Graciano tá com o nariz e Belo... Ou, só o Graciano não tá com o nariz e Belo tá. E aí ela respondeu, bem seca assim, pois é, me desenharam sem o nariz e tal. Eita, bolada. E começou a sair, não, teve um site, que eu acho, algum desses sites de fofoca, que, sei lá, postaram lá nesse site. Cartunista, desenha Belo e Graciano, e Graciano não tá com o nariz, um negócio assim. Virou uma polêmica? Virou uma questão, o nariz de Graciano Barbosa, que eu não desenhei. Mas ele compartilhou criticando? Não, ele compartilhou porque ele gostou, ele amou o desenho, sabe? Só que ele também não deve ter se ligado com o nariz. Ele nem se ligou, tanto que só ele postou, Graciano não postou, não. Porra, cara, tirou o nariz da mulher, né? E, assim, vez ou outra tem um povo, assim, nacional, assim, daqui que me compartilha, que comenta alguma coisa. Nesse quadrinho mesmo, bem na parte de trás, tem o Pós Fácil, que é por MC. Porra, pesado, hein? E aí, MC é um bicho que, sei lá, vez ou outra ele curte um negócio meu. Eu já fiz uns desenhos pra Laboratório Fantasma lá. MC é que fez? MC. Pois eu vou ler. Vamos ler aqui porque MC é. Porque eu sou fanzaço do MC, ó, velho. Pois é, e ele, sei lá, o bicho é foda, velho. É de todo o Brasil e um pouco de todo o mundo. Assim, João Ribeiro escreveu Menino de Engenho, o livro de estreia de outro paraibano brabo, na contação de histórias de José Lins do Rego. José Lins mergulhou em Vitor Hugo e Joy, eita, Dostoyevsky, Dostoyevsky, acertei, pra criar o que Mário de Andrade viria a chamar de, abre aspas, um dado psicológico único, fecha aspas. Agora, Paulo Moreira, enriquecido de grande hotelo e Chico Anísio, atualiza a tradição e, com seu genial bom dia, socorro, senta-se junto aos grandes contadores de história daqui e do mundo MC. Rapaz! Para! Já era, hein? Já era, velho. E como é que ele chegou até você? Como é que foi isso que aconteceu? Porque, pra esse tipo de contato, veio através de ele já conhecer a sua arte? Então, ele já conhecia, tipo, ele me seguia e aí teve um dia que ele disse, véi, gosto muito das suas paradas. E aí eu fiz um desenho pra ele, que era de vários MCs, em várias fases, assim, que viram uma camisa no Laboratório Fantasma e, vez ou outra, ele curtia minhas coisas. Aí caiu no livro. É, e aí, quando teve, eu fiz a parceria com a editora pra fazer o livro e tal, e ver alguém pra fazer o pós-fácil, eu disse, olha, tem MC e tal, não sei o quê, que ele gosta do meu trabalho. E a editora fez o link lá. O meio-campo e ele rolou. E aí rolou. Ó, tem Rihanna também. Né? Vamos pegar o zap, né? Quem sabe? Rihanna, kkk, I love. Um livro infantil. Um livro infantil. Rihanna agora tá indo pro segundo filho já, né? Pois é, é verdade. Ela engrenou, foi logo, foi logo, já mandou o braço. Ela fez o Super Bowl com os filhos, com o Grávida. É, podia fazer já outro desenho pra você. Esse agora ela vem. Ela me prazer ter. Tu é doido. Cara, como é o seu ecossistema hoje? Deixa eu tentar explicar essa pergunta do que é o seu ecossistema. Você hoje, ilustrador, você tem o seu Instagram, e nesse Instagram você faz publis, né? Você tem o seu lado autor, onde você tem os seus livros e você vende os seus livros. Qual é o seu, você tem uma marca de roupa, você tem produtos. Qual é o teu ecossistema hoje de criador de conteúdo de artista? Sim, então. Eu faço minhas tirinhas, que aí, sei lá, depois de um tempo eu pego junto e transformo num livro. Sim. E aí, assim, as coisas que eu faço, tipo, diariamente, assim, uma arte, uma ilustração, uma tirinha e tal, eu acabo vendendo, e aí eu vou pra feira, pra evento e tal, e aí, sei lá, quando tem um artiste zalei, uma CCXP, com... Aí eu sempre tenho um contato com o povo e tal, mas também faço publi, que foi um negócio que foi muito doido, que aconteceu de dois mil e... acho que foi, de 2019 pra cá, umas marcas começaram a vir falar comigo. E aí, faça um desenho aqui pra McDonald's, faça telecine, vim falar, ei, faça aí, porque a gente vai botar Star Wars no catálogo. Faça uma tirinha de Star Wars. E aí, começou a rolar esses publi, que foi um negócio que... E que é bom, né? E que é bom, porque... caramba, velho. Rola uma grana. Dá dinheiro. Dá. É bom, né? É, e é massa, porque é um negócio que eu faço com os quadrinhos, sabe? Com o que você já faz, né? Com o que eu já faço, e ainda mais de esse tipo de coisa. Então, é assim, faço uma tirinha de Vingadores, faço uma tirinha de Star Wars, de Homem-Aranha, e é coisa que eu faço por mim mesmo. Sim. E aí, faço isso, faço encomenda, algumas assim, que... Sei lá, vem, tipo, ah, jogo tal, quer que eu faça um desenho de uns personagens. A Sony, ah, porque vai sair o filme de Homem-Aranha, fazer uma ilustração e tal. E aí, disso e de produto e feira, eu meio que vou ganhando, vendendo as coisas um pouquinho de cada assim. É importante a internet, o Instagram, né? Pois é. Porque ele é um canalizador de quase tudo, né? Foi, e tipo, acho que eu comecei a ganhar dinheiro e ter esse alcance assim, por causa de Instagram, Twitter e... Assim, era no Facebook, mas hoje era Instagram, Twitter, assim. Twitter e ex, agora. É, o X, né? O X. O cara inventando moda. Pelo amor de Deus. Até cagar tudo. Mas foi total Instagram, assim, que, sei lá, consegui chegar no povo que eu nem imaginava que fosse... Fosse o possível, né? Fosse alcançar, assim. Entendi. Cara, tem uma brincadeira aqui que eu faço assim. Antes, antes de qualquer coisa, eu preciso saber, se você pudesse escolher... Escolher. Porque agora tu sabe que voltou a era dos vinis, né? De você ter vinil, né? Tipo, vinil. Eu mesmo coleciono, eu gosto de comprar vinil e tal. Se você pudesse escolher um artista brasileiro para fazer a ilustração de um vinil, qual seria? Um ou dois, três artistas para você fazer? Porque é uma outra forma de se fazer arte, né? É você estar no vinil da banda, na capa da banda. A Asso não fez do Selvagem na Procura de Lei, que é uma banda aqui de Fortaleza. A arte do CD. Aquele lá também, ó. O praeiro que está ali, é uma ilustração. Sim, sim, sim. Então, assim, qual artista que você gostaria... Faz esse exercício. Ah, que massa, Raio. Esse exercício do tipo, porra, eu como artista, obviamente você gosta de música. Você deve ter os seus artistas favoritos. Quem que você gostaria de misturar a tua arte com a música? Caramba. Pode ser uns três, sei lá. Rapaz, é porque eu gosto muito das coisas que... É, é? Mas... Pega um pouquinho mais perto. Sim. Um que eu faria uma arte assim... É porque, assim, eu gosto muito de MC. É, MC, né? É, com certeza. Faria uma de limão com mel. Faria uma arte braba assim, sabe? Do limãozão abrindo e tal, um negócio bem... Melzinho caindo. É, com certeza. E, deixa eu ver... Deixa eu pensar diferente. Falei uma de rap, uma de forró. E... Faria uma de João Gomes também. Outro de forró também, porque eu gosto demais dele. João Gomes. Faria uma de Juliette também. Juliette é... Ô, Juliette. É, outra paraibana. Outra paraibana. E da Paraíba, cara? Da Paraíba, você hoje é uma referência, como você falou, né? As pessoas vibram quando chegam longe, né? Lá do cenário de lá. Existem outras pessoas na ilustração que estão se destacando também, que estão chegando junto com você. Como é que está o cenário lá? Então, eu sinto que está crescendo assim, sabe? Porque, assim, uns anos atrás, como eu disse, eram poucas referências que eu tinha de pessoas que trabalhavam, ganhavam dinheiro, viviam de ilustração e quadrinhos. Sim. Mas, de um tempo para cá, eu acho até por causa de rede social e tudo, deu uma ajudada muito no povo. Tem muita gente que está fazendo quadrinhos, tem muita gente que está fazendo ilustração. porque, assim, era um pensamento que eu tinha, e acho que muita gente tinha, assim, que para viver de ilustração ou de quadrinhos, a gente tem que sair daqui da Paraíba e ir lá para São Paulo, porque lá fica perto dos eventos de editoras e lá que você consegue mais oportunidades e tal. Entrar mais e tal. É, sendo que, hoje em dia, dá para o Cabo, sei lá, fazer as coisas vivendo aqui, sabe? Qualquer coisa, pega um avião, vai. Pois é, e tem muita gente que está trabalhando com quadrinhos assim, quadrinhos para fora, quadrinhos, sei lá, vendendo para o Brasil todinho. Irado. E rolando. Perfeito. Cara, eu tenho duas fases aqui antes da gente acabar essa entrevista. Tem duas fases. Uma, você tem que fazer o círculo do nordestino de continuar. Todo entrevistado que vem aqui indica quatro pessoas para participar. É a sua vez de indicar quatro nordestinos, nordestinas, enfim, pessoas que você, pessoas nordestinas que você admira para sentar aqui comigo. Que aí a gente vai encontrar em algum momento da vida, ou indo na Paraíba, ou se essa pessoa estiver no Rio, se estiver em São Paulo, se estiver na Bahia, não importa. A gente vai rodar o Brasil todo, o mundo todo, então, uma hora a gente encontra. Quem é que você quer que conte a história aqui? Caramba, deixa eu ver. Pronto, tem o que eu tinha comentado aqui antes, que é Chico, que é um dos maiores quadrinistas do Brasil. E ele é lá de João Pessoa e foi uma grande referência para mim, para todas as coisas que eu faço. Chico. Chico é S-H-I-K-O. Muito bom, muito bom. Tem um artista lá de João Pessoa, que é Bicharte, que é uma travesti que faz rap. Bicharte. Bicharte. Muito foda mesmo. Foda, foda. Que está crescendo muito agora, ultimamente. João Pessoa. Lá de João Pessoa também. Vamos atrás, galera. Vamos ler. Ai, velho. Indica João Gomes também. Não sei se já deve ter indicado. Está nas beiradas aí já. Pronto, pronto. João Gomes. Porque ele é um boy e que ele estudava no IFPE, porque eu estudei no IFPB, aí tem uma conexão assim. É, e ele tem uma energia muito boa. Sim, sim. Dá na cara dele que ele é massa, né? É. Aquele cara bom, né? Uma bonzinha, gente boa. Caramba. Falta um. Deixa eu ver. Rapaz, peraí. Deixa eu ver. Não, toma. Aqui a gente edita, a gente tira os espaços. Vai parecer que você falou assim, ó. Pá, 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 pá. Segura e fica. Caramba. Pô, velho. Vou indicar um bicho que eu gosto muito e que é lá daqui de Fortaleza, que é Carlinho o nome dele. Que é um bicho que anda de bicicleta. Oxi. Só se for. Ele vem quando? É nada. É. Gosto demais dele, velho. Pode ser, pode ser ele. Gosto demais dele. Já tá, já tá marcado. Dos vídeos dele, pelo amor de Deus. Ele segue a gente, mano. Ele segue a gente. Ah, velho. Muito massa. Energia boa, boa, né? Não é. Eu fico vendo. Porque eu sou um viciado de bicicleta também. Corta o giro. Corta o giro, corta o giro. Como é que tá o menino? Ah, gosto demais, velho. Pronto, ele aí. Carlinho tá vindo, pô. Oxi, que massa. Dia 17 é ver dele. Olha aí, que massa, né, velho. A parada é essa. A gente tenta pegar... Cara, a gente tá catalogando o Nordeste, velho. Catalogando mesmo. Ah, que massa, que massa. A nossa ideia é catalogar todo mundo. Desde a pessoa que é extremamente famosa, que tem milhões de seguidores, até a pessoa que nem o Instagram tem. Matei uma história. Que massa. Tá entendendo? Essa é a nossa intenção. A gente quer que o grandão venha pra dar palco pra quem precisa de palco. Sacou? E é isso, irmão. Matei mais uma coisa. Sim, diga lá. Última. Interação aqui dessa nossa primeira conversa. A gente vai ter outras. Eu sou um gênio. E você tem três desejos na sua vida. Pra realizar. Três sonhos. Três. Só vai. Pode ser pra você. Pode ser pra sociedade. Pode ser pro mundo. Pode ser pra... Você tem três coisas que se você realizar e acontecer, você vai ficar feliz. Porra. Essas eu não aviso antes, porque eu gosto da pessoa ficar doida mesmo. Tipo, caralho, o que que eu quero? A pessoa tem que investigar mesmo na alma dela. O que que eu quero? Três coisas agora. E aí? É. Aí é foda, porque se você fala uma coisa que não seja pro mundo... Eita, bicho é goicha do caramba. Faz o seguinte, uma pro mundo. Uma pro mundo? Duas pra você, é, porra. Beleza, beleza. E não vale fazer o que o maluco fez lá. De dois pedidos e o terceiro mais três pedidos. Não vale. O cara hackeou o jogo aqui. Aí já é. Beleza. Caramba, velho. Tá indo lá na alma. É, não sei. Tá buscando lá no íntimo. Eu fico pensando em... Fico pensando na fome, na desigualdade. Resolver isso, né? É, resolver isso. Essa daí é do mundo. Acho que é clássica. Mas é necessária. É. Agora, pra você. Não, pra mim, velho, é... Sei lá. Acho que consegui contar história... Consegui contar mais histórias e que alcance mais gente, assim, sabe? Porque é uma agonia que eu tenho, porque... Acho que por isso mesmo que eu faço tirinha, porque é rápida e é o tempo todinho. Mas esses quadrinhos maiores, assim, demoram muito tempo e tal. E tem muito quadrinho, tem muita história que eu tenho na cabeça. Que eu tenho arquivada e escrita, assim, também. Que eu fico, velho, que agonia. Eu queria contar logo isso aí. E tem muito quadrinho que, se você se infiltrar, vira uma história gigante, né? Sim, sim, sim. Tipo, aquele quadrinho, aquele evento ali que aconteceu, pode ser uma história gigante. E não só um acontecimento, né? Pois é. Falta um. Oxe, Maria. Rapaz. Saúde. Muita saúde pra minha família. É, pronto. É isso, né? É, pode ser essa, pode ser essa. Saúde, porque se não tiver saúde, tu não tem o resto, mano. Parece minha mãe que fala. Se não tiver saúde, não tem o resto. Meu irmão, você é foda. Eu fiz questão de deixar aberto aqui, durante toda a entrevista, o teu Instagram. Nem tá rolando as logos aqui, porque eu sou fã de ilustração digital, sou fã de arte, de uma forma geral, sou fotógrafo, videomaker. Então, assim, toda expressão de arte se complementa. O lance de eu gostar de vinil também é porque tem as artes, tem as ilustrações e tudo mais. Que eu sinto falta nessa era do Spotify. Eu sinto falta do... Pô, na época dos CDs e tal, parece um velho falando, mas na real é... Velho, tu tirava o encarte e tinha uma obra ali dentro. Pra quem era ilustrador, pra quem era fotógrafo, era fundamental. É um negócio que é feito com muito cuidado e dá gosto de você pegar assim. Pegar é uma obra de arte, pô. Eu acho que também não vai morrer não, porque sempre tem gente que vai e aprecia de ter o negócio. E resgata, é. É, porque, tipo, esses quadrinhos que eu faço, esse aí mesmo, eu postei a história todinha no Twitter, no Instagram, tem algumas páginas assim. Mas tinha galera que queria ter o físico mesmo e queria presentear e queria emprestar pra família, pra mãe, pra tia, pra ler. Pra assistir, pra ver, né? Aham. E, em breve, no Netflix. Caralho, já tô lançando, hein? Ei, que se rolar, quando rolar, me chama pra fazer os bastidores, pra gente chegar lá. Beleza. Não é não? Irmão, tu é o cara, velho. Ah, mas antes de tu ir, a câmera ali tá pra você. Manda um recado pra comunidade nordestina, pede pra seguir, fala aí o que você quiser. Gente, quem quiser me seguir, acompanhar minhas coisas, é só botar no Twitter, no Instagram, botar Paulo Moreira, que vai aparecer esse bonequinho laranja de olho arregalado. Lá que eu posto minhas tirinhas, minhas artes, minhas lezeiras. E, assim, quiser comprar também, tem um destaque aqui, ou na Amazon tá vendendo esse quadrinho de Bom Dia Socorro. Pode ficar à vontade, valeu, gente. Vou colocar o link, certo? Na descrição da Amazon, pra você comprar nesse episódio. Então, quando você acabar o episódio, você já pode entrar aqui no link, eu vou colocar a versão física, tem versão... Digital também. Digital, vou colocar as duas versões com o link lá, e você compra o livro. Já garante o livro do Paulo, viu? E, meu irmão, sensacional. Gostou, cara? Demais, demais, demais. Foi massa, velho, gostei. Olha, sensacional, eu conversei aqui com o Paulo Moreira, ilustrador, artista, fodão pra caramba, e... Mostrando a ilustração, viu? Tamo junto, mais um Nordestinos pelo Mundo, e a gente se vê no próximo. Estamos chegando perto dos 150, mais uma marca importantíssima pra gente. É nóis! Yee-hah! Foi! Vale, cara? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri